O Mauro César, lamentável o que fizeram com o Cruzeiro, mas agora chega a SAF e a gente vive discutindo isso aqui na programação esportiva da Jovem Pan, que a SAF não é garantia de sucesso imediato, tem sempre um processo. Como é que você vê esse Cruzeiro que retorna à elite, Mauro César? Primeiro, acho que é importante tirar lições daí. A lição do Cruzeiro vale para todo mundo. O Cruzeiro, durante um período, ele primeiro gastava muito mais do que podia. Foi o bicampeão da Copa do Brasil, 17-18, finais contra Flamengo e Corinthians, ganhou as duas. O Arrascaeta jogava lá, por exemplo, entre outros. Aí, quando o Flamengo contratou o Arrascaeta, ainda tinha dívida do Cruzeiro com o defensor do Uruguai. Ou seja, você está utilizando um time que você não pode pagar, que você não consegue pagar. E você ganha título, a taça está lá, as taças estão lá. É correto isso? Ah, mas sempre aconteceu no futebol brasileiro, até quando? Mas no futebol brasileiro não acontecia o que houve com o Cruzeiro, rebaixamento, ficar três anos na Série B. Antigamente não, virava mesa, dava um jeito, não tinha rebaixamento. Vamos levando. Agora mudou. Essas coisas têm que mudar. A lição do Cruzeiro vale para todo mundo, porque o Cruzeiro caiu diante de uma gestão, foi muito mais do que incompetente, foi caso de polícia, caso do Ministério Público. Quem não se lembra, os homens da lei entrando lá na sede e tirando o computador, arrancando tudo. Existe, inclusive, ação do Ministério Público de Minas Gerais envolvendo tudo que de errado aconteceu no clube. E isso aconteceu, não aconteceu às escondidas, porque os balanços já davam sinais de que algo estava errado. E os especialistas no assunto mostravam, davam entrevistas. Eles falam, olha, é aqui. Uma hora de estoura. Essa receita aqui de televisão é de um ano, está no outro, está ofendido aqui. Sabe aquelas coisas que aconteciam que eram alertadas por parte da imprensa. Mas uma parte da mídia não. Só festa, que legal, o Cruzeiro campeão, que bonito, a torcida e tal. Então, assim, a mídia e a torcida, quando se omitem, criam a atmosfera favorável para que o mau dirigente possa transitar e agir. E aí você vai cavando buraco, vai cavando buraco, vai cavando buraco e o Cruzeiro caiu dentro do buraco. Ficou na segunda divisão, sai pelas mãos de pessoas profissionais, porque o Ronaldo comprou o clube e colocou profissionais para trabalhar. Se fosse ainda na gestão de cartolas, possivelmente continuaria na Série B ou estaria lutando para subir, como o Vasco está lutando. A SAF, evidentemente, não é uma solução para tudo, porque não vai jorrar dinheiro ali. E o Ronaldo mostrou desde o começo que a gestão ali é de extrema responsabilidade, ou seja, o Cruzeiro não sai gastando. Quando o Fábio saiu, houve uma comoção. Porque o Fábio, mesmo sendo um jogador histórico do clube, ele era caro para a realidade do Cruzeiro e tal. Abriu mão, cortou na carne, é o que tem que se fazer nessas horas. E com um trabalho bem feito, um bom treinador que foi muito bem identificado pelo pessoal do Cruzeiro, o time consegue subir com sete rodadas de antecipação, liderou o tempo todo, uma campanha de fato sensacional. Mas para jogar a Série A, vai ter que se reforçar, evidentemente. Mas dificilmente, nós veremos, é quase impossível, um Cruzeiro com um time que possa competir com os melhores do Brasil. O Cruzeiro vai voltar para a Série A, no primeiro momento, com o intuito, o objetivo realista, que é ficar na Série A. E depois tentar crescer ano a ano. Acho que essa deve ser a situação, a não ser que surja um sócio que coloque um caminhão de grana. O Ronaldo vende parte do clube para alguém, sei lá, uma participação, e alguém chega com dinheiro. Pode acontecer, time de muita torcida, tem apelo, pode lotar estádio como lotou ontem, o maior público do Mineirão na temporada, mais de 57 mil torcedores. Mas a lição está aí. E houve o que durante aquele período em que o Cruzeiro ganhava? Quem ousava tocar na ferida era xingado por parte da torcida, era perseguido, subia a hashtag xingando, ia a hashtag para a empresa pedindo cabeça de jornalista. Tudo isso acontecia, tudo isso acontecia. Os dirigentes estão lá, bem à vontade. Os jogadores gritavam o nome do dirigente do investiário. Os salários eram bons, os contratos eram renovados com muita rapidez e facilidade. E eles gritavam o nome do dirigente. Ganhavam lá um clássico do Atlético, o Campeonato Mineiro, qualquer coisa. Comemoravam tudo efusivamente. Então tudo que aconteceu, quando a gente fala assim, o Cruzeiro voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído, Pinóia. Deveria ter saído sim, porque tudo que fizeram lá foi errado. Ele caiu dentro de campo, como todos os rebaixados, sem demagogia. Caíram porque tinham que cair. Nunca tinha que ser assim. Por que nunca tinha que ter saído? Então vão defender a virada de mesa. Você tem que cair. Se você tem um time ruim, se você não se organiza, se você consegue pegar um clube gigante e jogar na Série B, é justo, tem que ir para a segunda divisão mesmo e depois o Rema para voltar. Então acho que são muitas lições que têm que ser aprendidas. Eu imagino que o pessoal do Cruzeiro saiba bem disso, porque são outras pessoas. A torcida que sentiu na pele a dor do rebaixamento e o sofrimento para subir três temporadas na Série B. Eu imagino que um torcedor minimamente ilustre, inteligente, consiga juntar Lé com Cré. Ele deve ter aprendido a lição. E fica aí esse exemplo, digamos assim, para todo mundo observar. E também teve na época uma participação muito grande da mídia, especialmente a mídia de Belo Horizonte, a mídia de Minas Gerais, que em grande parte, sabe, fechava os olhos. Pouquíssimos colegas se manifestavam de alguma maneira. Vem cá, mas o que está acontecendo aqui? Esse balanço do Cruzeiro, essas contratações, será que dá, será que não dá? E acabou acontecendo tudo isso. É um caso mais grave do que de outros clubes que gastam mais do que a recada, porque ali teve caso de polícia, inclusive, como a gente observou na época. Falei, Ministério Público acabou se envolvendo e tudo mais. Mas até eu conheço a expressão cruzeirar, né? Cruzeirar é o quê? Você erra, 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 um dia você desaba. Agora, esse novo verbete pode ter um sentido contrário. Se o Cruzeiro continuar nessa escalada de sucesso, né? Que começou nessa temporada. E tem vários tipos de cruzeirada. Você pode cruzeirar no modelo mais hard, né? Que é esse do Cruzeiro. Uma cruzeirada mais leve, tem aquela cruzeirada de longo prazo. O time vai se esvaindo aos poucos, né? Até que uma hora que vai ver, já está na segunda divisão, está todo encalacrado. Os tempos mudaram, né? A gente precisa entender isso, né? Coisas que aconteceram no futebol no passado, hoje, mas que não cabem mais, não. E essa passagem do Cruzeiro pela Série B, longa passagem, acho que é uma lição que todos têm que aprender. Aliás, ontem derrotou o Vasco, que perdeu oito jogos seguidos como visitante. E se o Londrina derrotar hoje a Ponte Preta, o Londrina alcança o Vasco em pontos, deve ficar atrás de saldos de gols, mas já fica ali pau a pau brigando pela quarta colocação. O Vasco corre sério o risco de não subir. O Vasco ficou uma parte do campeonato sem técnico. Agora está lá o Jorginho, sem técnico, pegaram lá o Interino, fica aí. E o Interino falando que não queria ser técnico. Pois é, e antes contratou o Maurício de Souza, que no Flamengo foi um cara da base, auxiliar, que nunca provou nada. Quer dizer, uma loucura, por quê? Qual foi a qualificação do rapaz para ele assumir? Não deu certo, evidentemente. Então, o Vasco também está virando saf. Mas tudo isso ainda acontece numa gestão meio que híbrida. Os caras estão para assumir, não estão. Antiga direção. Risco grande de ficar três anos na Série B. Já está dois. Mas o risco de o Vasco permanecer, ele é real. Pode repetir o Cruzeiro, que permaneceu três anos na segunda divisão. E olha aí, Pedro, o Vasco é a quinta participação dele em Série B. Ele caiu em 2008 pela primeira vez. É a quinta vez que ele está jogando uma Série B. Ele só subiu como campeão na primeira. Só em 2009 com o Dorival Júnior, até de treinador. Depois ele jogou, ele subiu outras duas vezes. Nas duas vezes ele não subiu como campeão. Ou seja, ele subiu lá, foi em terceiro lugar nas outras duas. Subiu uma na penúltima rodada, a outra na última. Aí o ano passado não subiu. E esse ano parecia que ia ter um acesso tranquilo, não como campeão, mas ia ter o acesso. Mas, como o Mauro falou, já está o Londrina a três pontos e com um jogo a menos. Um jogo de ontem foi oito. Se subir, deve subir em quarto. E nós temos duas aspas do Ronaldo Fenômeno. Para colocar na tela, você que nos acompanha por imagens, né? Estamos em todas as plataformas, TV, rádio e YouTube. Daí, portanto, Ronaldo Fenômeno sobre o acesso à Série A. O sucesso é na área esportiva. Os problemas continuam. Vamos ter que usar muito do nosso talento para resolver as questões que ainda restam. Ano que vem será um ano importantíssimo. Nós temos que ficar na Série A para melhorar as nossas finanças. Vai ser o nosso objetivo. E, com certeza, faremos um time competitivo, fecha aspas, a declaração do Ronaldo Fenômeno. Já perguntei para o velho Vamp, já perguntei para o Bruno Prado. E agora, para você, Mauro César Pereira, como que você avalia o trabalho do Ronaldo Fenômeno à frente da SAF no Cruzeiro, Mauro? Eu acho que é correto, né? Acho que não dá para dizer outra coisa. E ele mesmo diz aí, né? Ficar na Série A. Essa é a realidade. Quem vem da Série B, tenta ficar na Série A. Existem casos de times que saem da Série B, já tem campanhas excelentes e tal, mas o padrão não é esse, né? E hoje em dia, num clube como o Cruzeiro, de fato, com muitas dívidas ainda, com vários problemas a contornar, é muito difícil que você consiga, salvo uma situação, como eu falei, excepcional, de algum investidor, entrar um caminhão de dinheiro, você não vai conseguir contratar jogadores que formem um elenco poderoso. O Cruzeiro teve uma eliminação na Copa do Brasil contra o Fluminense, que foi ali um choque de realidade, né? Até fez um jogo bom, conseguiu enfrentar o Fluminense, mas você percebia ali que um confronto com o time de Série A havia uma fragilidade, porque é um time de Série B, né? É outra conversa, é diferente, é outro nível de campeonato. Então, ficar na Série A é o objetivo, evidentemente, ele já fala isso, ele está correto. E aí tentar, pouco a pouco, conseguir subir, degrau por degrau. É uma caminhada longa, porque, de fato, as dívidas, os problemas, continuam existindo. Sem contar, certamente, os credores do clube esportivo, né? Porque separa o clube da SAF, e aí tem ação na justiça, aquelas coisas todas. Botafogo também tem essa situação aí acontecendo, né? Então, acho que o trabalho dele, obviamente, é muito bom, dele e da equipe dele, né? E muito boa a gestão do futebol, né? Porque dentro da realidade do clube, no objetivo principal que era conseguir o acesso, o Cruzeiro está passando por nota 10. E, já no Campeonato Mineiro, dificultou bastante o Atlético. Fez jogo difícil, endureceu ali os clássicos, mostrando que, de fato, era uma equipe competitiva que se formava, e ela confirmou isso na Série B. Bom, a gente tem aqui mais uma aspa do Ronaldo Fenômeno, para trazer aqui no nosso bate-pronto da Jovem Pan. Abre aspas para Ronaldo Fenômeno. Falando aí, né, passando uma mensagem para a torcida cruzeirense. O presente é nosso para o torcedor, porque sofreu demais nos últimos três anos. O torcedor nos apoiou, acreditou no projeto. Hoje, o que conseguimos é para o torcedor. A gente tem que comemorar. A Nação Azul tem que comemorar com responsabilidade e curtir esse momento. Fecha aspas a declaração do Ronaldo Fenômeno, que a gente traz aqui na programação esportiva da Jovem Pan. O Cruzeiro que está de volta, parabéns aí à toda a torcida do Cruzeiro, que está em festa pelo Brasil no dia de hoje. E o Ronaldo também em festa, não só pelo acesso do Cruzeiro de maneira antecipada, na 31ª rodada, vencendo um jogo importante contra o Vasco da Gama, mas também porque completa 46 anos nesta quinta-feira, o Ronaldo Fenômeno. Bom, a gente segue aqui falando no bate-pronto da Jovem Pan sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que está dando o que falar nessa pausa da data FIFA. No Campeonato Brasileiro da Série A, a gente só vai ter jogo no domingo, às 20 horas, né? Nós teremos São Paulo e Havaí, mas a gente estava aqui comentando em relação ao Vasco da Gama, restam sete jogos para o Vasco na Série B, e o primeiro deles, como já foi até mencionado aqui, é uma decisão complicada, difícil. No dia 29, o Vasco vai ter o Londrina em São Januário, que pode chegar a este jogo empatado em pontos com os vascaínos na quarta posição. Então, assim, Cruzeiro já está garantido na Série A. Agora a gente fala do Vasco, que pode acabar permanecendo na Série B mais um ano. Velho Vamp? É, eu acho que Grêmio e Bahia, já é questão de tempo de a gente anunciar aqui que voltou à Série A, né? Grêmio e Bahia. O Vasco, para mim, volta também. Mas com um pouco mais de dificuldade, eu acho que faltando duas rodadas, a gente vai estar falando aqui que o Vasco voltou para a Série A. Bahia e Grêmio, eu acho que faltando as três últimas rodadas, a gente vai já avisar que o Bahia voltou, o Grêmio voltou, o Vasco um pouquinho mais. Um pouquinho mais de sofrimento, mais algumas rodadas. Mas volta, para mim os quatro sobem. Quem sobe para você? O Bahia e o Grêmio. Falta um pouco. E como destacado aqui pelo nosso Mauro César Pereira, dos últimos oito jogos do Vasco fora de casa na Série B, oito derrotas, Sampaio Correia, Vila Nova, Ponte Preta, CSA, Bahia, Brusque, Grêmio, Cruzeiro, oito jogos, oito derrotas, apenas quatro gols marcados, dezessete gols sofridos. É um Vasco que depende bastante do fator casa, depende bastante de São Januário, do fator torcida, e é algo que a gente também costuma falar bastante aqui, principalmente com o nosso pilhado, que está naquela viagem romântica, está numa viagem de amor, retorna logo mais na programação esportiva da Jovem Pan, mas o pilhado bate bastante nessa tecla, que a torcida faz a diferença, interfere na parte emocional do jogo, e em breve o nosso pilhado estará de volta, para você que está aí perguntando, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, e também nas demais plataformas em que você acompanha a Jovem Pan.